Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 22k, mano. Então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender, gente. Tem muito vídeo, vídeo todo dia e a partir de semana que vem tem especial de Halloween. Mano do céu, vai sair um especial aqui ó, uma delixa. Enfim, não vai perder, mano, vai ter videozinho especial sempre às... Meu Deus, sempre às 22h, especial de Halloween fino do fino, beleza? Enfim, hoje vocês já leram, vai ser um react 2 em 1. Primeiro a gente vai reagir ao Iron Master, né? Eu vou te encontrar, que é o rap do Five Nights and Freddy's trailer 1. E a gente vai reagir, eu sempre volto, que é do Papyrus daí. É o rap do Five Nights and Freddy's trailer 2. Enfim, como tá tudo conectado, né, o Freddyverse, então a gente vai reagir os dois, beleza? Lembrando que o trailer 1 é do Iron Master e o trailer 2 é do Papyrus e ambos vão estar na descrição, beleza? Então, gente, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta se tu já jogou ou se tu gosta da história do rap do Five Nights and Freddy's trailer 2. Comenta aí, mano, comenta aí. Enfim, sem mais enrolação, vamos pra tela de reactzinha. O primeiro vai ser do Iron Master, né, gente? Você já sabe, Iron Master na voz, então só bora! Pai, sou eu, Michael. Eu consegui. Eu finalmente achei. Estava onde você me disse que estaria. Caraca, mano! Todos eles estavam lá. Foi um pouco assustador. Eles não me reconheceram no início. Mas depois... Eles pensaram que eu era você. Eu encontrei ela, pai. Eu coloquei ela de volta no lugar como você me pediu. Ela está livre agora. Mas agora... Tem algo errado comigo. Muito errado. Eu deveria estar morto, mas... Eu não estou. Eu ando vivendo nas sombras. Eu nem deveria estar andando. Só que ainda restou uma coisa pra eu fazer agora. Eu vou te encontrar, pai. Eu vou te encontrar. Caraca! Cada assassinato! Parte 1. Queime com seus erros. Caraca, mano! Igual o jogo! Mano do céu! Alô! Alô, alô! É o jogo! A data! Ai, meu Deus! A data, gente! 28D? Será que vai ser esse mês, galera? Mano, e já vamos reagir... Não, peraí que já estava aqui, né, gente? Já estava aberto aqui, ó. Vamos reagir ao do Papyrus. Mano do céu! Vai ser dia 28. A questão é... Vai ser dia 28 do 10, 28 do 11. Meu Deus! Meu Deus! Já estou animado, já estou arrepiado. Então, bora ver o outro, né? Bem-vindo! É um novo dia! E agora é a sua hora de... Totalmente contrário do outro. Hora de alavancar a sua carreira com as suas próprias mãos. Uma aposta para o futuro com 100% de chance de sucesso. E lembre-se, agora você é o rosto da Freddy Fazbear Pizza! Então coloque um sorriso na sua cara... E apenas... Fique satisfeito. Conexão encerrada. Me desculpe por interrompê-la, Elizabeth. Se é que você se lembra desse nome. Mas ninguém está aqui para trabalhar. Vocês não foram chamados pelo indivíduo que acreditam. Mas foram chamados. Chamados para esse labirinto sem fim, sem saída e sem prêmios. Perseguindo sem parar as vozes das crianças. Mas vocês não vão encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Meu velho amigo e minha filha. Eu sinto muito mais. Isso acaba aqui! Isso acaba aqui! Caraca! Eu sempre volto! Caraca, moleque! Você não sabe pelo que a gente passou. Mano, 28 do 10. 28 do 10 confirmado. Porque o do Iron Master era 28 e XX. E ele é XX e 10. Então eles sempre lançam junto 28 do 10. Vai ser... Mano, vou até ver no calendário aqui, galera. 28 do 10 vai ser uma quinta-feira. Vai lançar quinta-feira. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, galera. Vai ser demais. Vai ser demais. É só o teaser. Os caras já fizeram uma mega produção. Cara, vocês têm noção? Eu estou aqui arrotando. Mas, gente. Na moral. Desvendado o Enigma. Tu tinha que ter visto um e o outro. E visto todos entender, né? O que que... Enfim, mano. Os dois se completam. Eu estou hypado. Estou errando até as palavras aqui para falar. Mas, enfim. 28 do 10. Enigma. Resolvido, mano. Iron Master e Papyrus aqui para vocês. Mano, os caras são um voda-pa-carai, gente. Ah, meu Deus. Eu quero o rap do Fred. 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 Enfim, gente. Deixa muito like. Espero que vocês tenham gostado de desvendar o Enigma aqui, mano. Eu nem sabia, gente. Eu assisti agora com vocês. E a gente desvendou o Enigma que 28 do 10 vai sair o videozinho dos dois, né? O rap do Fred. Eu sei falar. Five Nights and Freddy's. Mano, eu nunca consigo falar de primeiro, mano. Se eu não ler. Enfim, vai sair, então, no canal do Iron Master e no canal do Papyrus dia 28 do 10. Vamos trazer aqui, gente. Com certeza, tá? Não precisa se preocupar. Vamos trazer aqui no canal. Então, gente. Deixa muito like. Bora lá. E, mano. Comenta o que vocês acharam dessa notícia. Mano, estou muito feliz. Se vocês gostam, já jogaram. Se vocês têm medo. Mas comenta, então, gente. Valeu. Falouzinho. Fui. Fui.